Galera, estamos aqui em mais um vídeo. Olha isso aqui, que lindo. Olha pra cá, olha pra cá pra foto. Jão, meu avatar não quer olhar não, filho. Ah, vai caindo. Caiu lá. Ah, mano, isso aqui tá parecendo o kart do Fox. Não vira direito. Vamos lá, vai. Sem muita dificuldade, isso aqui com certeza é pra testar as suas paciências. Ó, perdeu velocidade na subida, hein. Então, ó, 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 ó. Boa. Eu bater na parede, o que acontece? Não tô vendo. Ai, meu Deus. Calma, muita calma. Calma, calma. No problem até o momento, hein. E aí, como é que faz? Só passar? Mas peraí, como é que faz ali? Eu pulei, mano. Por que vocês estão conseguindo passar e eu não? Me dá uma moto. Não vou repetir. Me chamou de fracote na cara larga. Os caras conseguiram a moto, velho. Por que vocês conseguem passar e eu não? Ah, tá. Já acabei de vir ali. Eu acho que bugou mesmo pra mim. Gente, ó. Eu vou sair do jogo e vou entrar de novo. Pronto, voltei. Ah, agora sim, ó lá. Jogo velho. Eu não sou tão ruim assim. Eu morro de inveja. Porque aqui, o estilo aqui é... É brutal. Ixi, meu Deus. Ah, já passei isso aqui. Não, ali já começou a... Stumbleguys. Stumbleguys agora? Ó, virou Stumbleguys assim. Ah, não consegue passar a fase. Mano, olha. Dá pra fazer um backflip e restar ele. Ó, ó. Nossa, lindo. Tá precisando de uma música Dragon Balls esse? O céu resplandece ao... Caramba. Resplandece ao... Caramba. Calma, Leandro. Calma. A gente não precisa... Faz as coisas direito, vai. É parkour, mas não é bagunçado o negócio. Faz o negócio direito. Ó, tem Game Pass pra matar todo mundo. 400 Robux. Fácil não, moço. Fácil não. A vida já não tá fácil. Ah! Eita cacetada aqui. O problema de parar é que você perde em balo e aí você não consegue pular. Aí, cheguei no final já. Porcaria. Aqui, ó. Tá. Easy. O céu resplandece. Eita caramba. Eita caramba. Vai no... Vai. 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 Encostar. Ai, ai. Calma, Leandro. Calma, calma. Calma. Ah, claro. Eu tenho paciência. Calma aí, moço. Calma, é perigoso. Vamos lá, hein. Numa vela. É, fui aqui. Tem que esperar aqui o farol abrir. Olha os caras aqui esperando já. Ai. Nossa. Resident Evil aqui, ó. Resident Evil aqui, ó. A fase dos lasers. Leandro, é só ter um negócio chamado paciência. Ah, só dando uns toquinhos. Ai, 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 ai. E a mecânica do jogo é daorinha, mano. Quando eu falo mecânica, é tipo movimentação. Não sei como é que chama isso. Física. Física. Tá caramba. Aí lascou. Nossa, vai até o céu. Vai até Jesus o negócio. Vai. Então dá pra ir de boa. O negócio vai até Jesus lá, ó. Tchau. Devagar. Calma. Calma. Muita fé em Deus. Eu tenho vergonha das coisas que eu faço, sabia? Quando eu tô jogando parkour, eu me envergonho das coisas que eu faço. Que manda eu embalo, filho. Que manda eu embalo. Point. Ai, caramba. Eu não tinha visto esse. Nossa, eu não tinha visto esse. Nice work. Cuidado, moço. Tá de moto. Beleza. Beleza na mesa. Tá, aqui é só ir, né? Aí, se eu não tivesse pulado, eu tenho certeza. Se eu não tivesse pulado, eu tinha ganhado. Eu tinha conseguido. Ó, vamos lá. Ai. Ai, meu Deus. Volta. Ai. Oi. Passei diante de um negócio chamado Desespero. O progresso. Trinta e... Trinta e seis. Mas, gente. Faz três dias que eu tô jogando esse jogo e eu tô em 36%. É isso mesmo? Oi, tudo bom, moço? Era só pular. Era só pular. Opa. Eu pensava que pegava checkpoint só de passar na plataforma, mas não. Oi. Oi. O bike parou. Ó, mãe. Ó, ele roubando aqui, ó. Física de... Física de milhões. Melhor que GTA V. Vamos lá. Ah, os caras que estão de moto, mano. Aí é... Os caras que estão de moto... O cara só pega... Só entre aspas, né? Tem que controlar a bagaça. Mas só pega embaixo e vai... Aí, ó. Eles estão fazendo assim, ó. Ó, essa manobrinha aqui... Ó, se o jogo tivesse me matado, eu tinha concordado. Que pra mim eu encostei. Mas tudo bem. Ele deve... Ah, não. É o Leandro. Deixa eu passar, né? O Leandro. Ah, do mal consegue andar na vida real. Coitado. Vamos dar um rolê aqui. Ai. Ai, caramba. Vamos. Não. Agora foi muito bom. Galera, sempre que vocês quiserem saber o nome do jogo, vocês não estão me seguindo? Lá na minha tela do meu avatar, na minha tela do meu avatar, é um pleonasmo. Lá mostra o nome do jogo. Ainda te dá a oportunidade de entrar no jogo. Mas tem que estar me seguindo. Niques na descrição ou simplesmente faça exclamação Roblox. Exclamação Roblox. Segue eu e meu filho. E aí sempre que a gente estiver jogando, vai aparecer lá. E dá pra você entrar também. Só não vai dar pra entrar se for um server VIP. Aí... Ai. Aqui é um server... Aqui é um server público. Chegamos? Chegamos? Não. Chegou nada. Cara, eu tô em 56... 50% ainda. Faz uns 3 dias que eu tô jogando. Ai, meu Deus. Ai. Ah, eu entro em desespero e começo a fazer uns totô, mano. Uns totô. Feio. Ó, ali, ó. Easy, ó. Ó como é que faz. Era só ir reto, praticamente. E aqui eu pulo aqui, assim. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. E essa física aqui? Ó, Garena. Nossa, hein? O jogo de kart do Fox ficou com inveja depois dessa manobra que eu fiz ali, hein? Kart da barata. Vai, vai. Não pegou em bola. Ai, nossa. Meu Deus, quase mordi a língua de tanta apreensão. 50... Nossa, gente. 55%? Tô desde ontem jogando. Nada. Essas plataformas se mexem? Ah, não. Eu que sou... O que passou diretão aqui. Quando eu digo direto... Nossa, puxou... Ai, é porque eu tô com o mouse. Eita. Tem coisa que mata. Caraca, meu. Olha essa thumbnail. Que bonita. Tá parecendo que é jogo de... De bike, de moto lá no... Do Play 1. Ou do Xbox, quer dizer. Opa. Jogou o tubarão pra... Come on, baby. Come on, everybody and everybody. Ah, não. Opa. Não acertou. Tô cair porque eu quis. Vamos lá. Que embalo foi esse que eu peguei? Ah, não. Aí já é apelação. Aí já é apelação. Ai, 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 ai. Ai, ai. Pera aí. Deixa eu dar uma coisa. Ah, tá. Essas viradas também, né, mano? Essas viradas também... Meu Deus. E um desespero. Vamos lá. Qualquer coisa, se você estiver indo muito rápido, solta o pouco acelerador, fi. E aí você consegue pular. Na sincronia. Tubarão de bike, mano. Tá com as patas todas zoadas. Oh, 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 moço. Não é por nada, não. Ah, 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 ah. Tá parecendo uma vassoura com... Bora. Eu tô parecendo uma vassoura. O jogo estragou a skin. Estragou a skin do maluco. Olha o boneco de palitinho. Oi, 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 oi. Não, 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 não. Não, não, não. Agora eu morro. Quer ver? Olha lá. Boneco de palitinho. Aí pegaram o palitinho e colocaram uma cabeça. Esse jogo rouba quando ele quer mesmo. Bom, galera. Obrigado quem jogou comigo. Olha o tanto que eu passei, mano. Olha o tanto que eu passei. Ai, que vontadezinha. Mas não, não vai dar. Vai ficar pra uma próxima live. Na próxima live a gente finaliza esse... Esse coisa. Porque eu saí do server e voltei. Eu continuei no checkpoint. Então pra mim tá ótimo. Valeu, gente.